E a partir de março, o Ministério da Saúde vai disponibilizar o kit único para o diagnóstico de dengue, zika vírus e chikungunha. O novo kit já ganhou o nome de Kitnat 3 em 1. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, hoje em São Paulo. Coleta o sangue, faz o exame, duas, três horas depois, aí você já tem o resultado, num exame só, se a pessoa está com dengue, se está com chikungunha ou se está com zika. Então, em março, muito provavelmente, quase com toda certeza, contando com esse compromisso que a Fiocruz tem conosco, nós já vamos fazer o teste NAD, que nós estamos chamando 3 em 1.